E aí pessoal, hoje a gente vai fazer uma homenagem a um grande amigo nosso, neguinho da beija-flor, não é brincadeira, é o Thiago Ventura, um grande brother nosso, e aí vai ser o que? É um cara que sabe fazer lanche, né, um cara que não sabe muito bem na cozinha, mas tem uma parte que ele domina, principalmente o lanchão, o lanche monstro, né, o lanche poderoso, o Thundercats o lanche. Que é tipo um misto que pode acabar a fome do mundo, é enorme, ele faz, é por isso que a gente carinhosamente apelidou ele de Misto Thunder das Quebradas, que é o nome que surgiu aí, gostou desse nome? Achei ótimo. Mister, Misto Thunder das Quebradas? Senhoras e senhores, se preparem que as cenas a seguir são fortes, o Ventura quando prepara, ele nem convida uma pessoa, ele chama na lista de transmissão. Vai começar agora o Gafando! Vou começar com o pão, eu acho que a gente tinha que botar uma camadinha de manteiga aí, não tinha que não? Embaixo? Peito de peru, peito de peru, peito de peru, agora o pão de novo ou não? Não, não, acho que agora vai uma... Uma camada de molho? Isso, uma... Explica aqui o que é esse molho. Na cozinha se chama assim, agora uma cama de molho de tomate. Você vai fazer uma cama de molho de tomate? Agora coloca esse aqui que eu não sei o que é. Isso aí é... Aqui é um porco que morreu com catapora. Já fizeram direto. Deixa eu ver o que é. Hum, péssimo. Pô, lindo. O que é isso? Vamos cancelar isso aqui? Isso aí é bem ruim. Mas no meio tu não vai sentir. Claramente o porco com catapora não ia ser bom. O que é que tem no meio? É tomate seco, por isso que é ruim. Eu gosto de tomate seco. É mesmo? Vamos colocar, foda-se, vamos ser ousados. Uma só. Agora a gente vai apertar, antes de colocar no forno. Aqui, só para dar aquela... Nossa senhora. É melhor apertar... Isso aqui é UFC, cara. Voltamos. O prato está pronto. O prato está pronto. O prato é tirar rápido, antes de que quebre os bagulhos tudo. Ah, mas no time, hein? Porque o negócio já estava querendo dar queimadinha. Vamos pegar um prato para montar? Vamos. No meio. Vai no filme. Dividir tudo no meio. Mas daí tem que acertar, entendeu? Calma aí. Pega o teu pedacinho que eu pego o meu. Isso. Vai comer. Não, mas agora sim. Dividimos meio a meio, do jeito que tinha que ser. E come, né? Eu só vou fugir daquele presunto que eu achei horrível. É, ele não é 100% bom, porque ele é muito grande. Nem 90% ele é bom. Mas, ó. Você às vezes achou aqui, ó. Jornalista, só esse aqui soltinho, ó. É, mas eu acho uns negócios... Ótimo. Até com o moinho de tomate foi melhor do que eu pensei. Vou te ser sincero. Faça o seu Thunder Burger misto. Faça. Motherfuckers a quebrada. Ventura Baleiro. E... Tenta em casa, mas só se for de maior, por favor. E manda pra gente, hashtag Gafando, que a gente vai dar uma olhada lá e dizer se ficou tão bom ou não quanto a gente. É. E evita lá aquele negócio do porco com catapora. E eu quero ver você fazer um ator maior que a nossa, tá? Eu acho que tem um punhado pra ali, tá bom? Esse foi o Gafando. O quê? Gafando. Gafando. Ótimo, ó. Um programa que o Rodrigo nem consegue pronunciar o nome certo. Ixi, os caras colocam um negócio que é um... É uma dificuldade pra mim. Fico da neve.